Olá queridos participantes, estou gravando esse vídeo rapidamente, primeiro para agradecer a presença de cada um e segundo para falar que essa lista foi feita, essa playlist foi feita exatamente para atender do dia 16 do 11 de 2021 até 19 às 20 horas. Então vocês terão essa uma hora para assistir esses vídeos, fazer comentários, então aproveita esse tempo para mandar uma mensagem para os autores. É isso, aproveita.